Marcado pelo chefe de roda para não ter polêmica, o chefe de roda marcando o primeiro 5 minutos e 90 cantos. Primeiro 5 minutos e 90 cantos. Marcado pelo chefe de roda para não ter polêmica, isso que eu acordei em sério. Marcado pelo chefe de roda no meio, isso rapaz. Vamos, rapaz! Vamos, rapaz! Vamos, rapaz! Aí, rapaz! Lá de novo! Sai da comida, o burro! Que derrubo! 20 por minuto, mais ou menos, é a batida dele na marcação final, na marcação do chefe de volta. Sem problema.